Geralmente como um estoque, o que é que acontece? Muitas mulheres que não tem condições de pagar pelo tratamento pra ter filhos, acabam que fazem assim. Alguém banca meu tratamento, eu divido metade dos óvulos pra mim, metade dos óvulos pra esse casal. Entendeu? Então a pessoa que não tem os óvulos, paga, entendeu? O tratamento dessa outra mulher. E em compensação tem esses óvulos. Então é quase que uma troca. E tudo de forma anônima. Tipo permuta. Tipo uma permutinha. Mas legalmente isso é permitido. Permitido. Legalmente isso é permitido. As clínicas fazem essa ponte. Desde que se mantenha o anonimato. Claro. Ninguém sabe quem é quem. Entendeu? Ok. Só que aí o que acontece? No momento que a gente começou no processo, acharam uma mulher, mais ou menos com as características parecidas com a gente, a gente tinha que ficar sentadinha esperando até chegar. E a gente não ia ter a prima do Gustavo disponível ali. Não, gente. Daqui a cinco anos se aparecer, estou aqui. Não. Era naquele momento. Então a gente tinha que correr contra o tempo. Então a gente começou a procurar um banco internacional que ali se tem um estoque. Tem já várias mulheres que fazem, vendem, né? Esse material biológico dela. Fica estocadinho, congelado lá. E enfim, você vai comprando. E aí a gente inclusive viu o custo-benefício melhor tinha sido na Ucrânia. Porque a gente conseguia ver fotos, sabe? Ver como é que é a doadora. Em outros países você não consegue ver nada. Só apenas ler. Então a gente foi na Ucrânia e tudo. Vocês chegaram aí? Não, não, não. Não, vocês foram ver essa questão. Tudo online, tudo online. Quem que indicou pra vocês? Tipo, vocês perguntaram, Google, como acharam o filho? Não. Não, a cláudia é que as próprias clínicas começam indicando. Isso é muito legal. E é legal que as clínicas tenham essa empatia, essa sensibilidade de compartilhar isso com você. Então eu imagino que vocês não são o único casal que passou por esse processo. Exatamente. E aí pronto. Já quando estávamos quase escolhendo a doadora, que a gente iria comprar esses óvulos e tudo, o Gustavo volta com aquela ideia lá de 2011 falando se eu vou ter que comprar óvulos, por que eu não posso usar os óvulos da minha irmã? Se eu vou ter que usar de uma estranha qualquer. Entendeu? Só que isso não era permitido no Brasil. Quantos anos tinha sua irmã nessa época? Minha irmã estava com 20. Maravilhoso. Já tinha discernimento total pra falar se queria ou não. Maravilhoso. Isso foi conversado durante os 11 anos. Não, mas eu posso imaginar que assim, se meu irmão me pedisse isso na hora, eu falava minha perna à direita ou à esquerda. Não ia pensar. Eu falava minha perna à direita ou à esquerda. Eu falava minha perna à direita ou à esquerda.